Olha ontem a chuvarada que o Bittencourt adiantou ontem na previsão do tempo, falou Dudu. Ontem, né, o Bittencourt falando, ó, vai fazer calor, mas a tarde vem pancada de chuva, não deu outra. Uma pessoa morreu, ó, dentro desse carro aí, ó. Os bombeiros tiveram que resgatar o carro com muita dificuldade. Motoristas, moradores sofreram aqui de São Paulo. Uma morte já registrada, Dani Brandi. Pois é, Dudu, infelizmente ontem a chuva acabou causando vários estragos dentro da capital e também na região metropolitana. De acordo com o levantamento da equipe do Corpo de Bombeiros, entre a meia-noite de ontem às 5h e 22h da manhã de hoje, foram 56 chamados para a queda de árvores, Dudu, 15 chamados para inundação e alagamentos e 8 chamados para desmoronamento. Um número muito alto para 30 horas. E agora, a cidade de Mauá foi uma das mais castigadas, viu, Dudu? Muitas vias ali ficaram intransitáveis, inclusive a equipe do Corpo de Bombeiros teve que içar um veículo que acabou capotando e caindo em um viaduto. Duas pessoas estavam dentro deste carro, uma delas conseguiu ser socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros, mas infelizmente um homem acabou morrendo afogado em decorrência das fortes chuvas. E precisa ter cuidado, né, Dudu? A gente sabe que daqui para frente, esses temporais durante a tarde, por conta da elevação do clima, são mais comuns e mais recorrentes. E aí tem aquela expectativa, infelizmente, de alagamentos e inundações. Hoje, a quinta-feira, começa já com alerta de tempestades, viu, Dudu? Durante a cidade... dentro da cidade de São Paulo, com risco, inclusive, de alagamentos e queda de árvores. A temperatura máxima prevista para hoje é de 23 graus, mínima de 16. E ontem a gente acompanhou aí, a gente acompanha pelas imagens, os estragos que foram causados pelas chuvas, não só aqui na capital paulista, como também em Mauá, Dudu.